O Guia Supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, é o grande vencedor das legislativas de sexta-feira. Os seguidores ganharam a maioria dos assentos parlamentares, os reformistas não concorreram e o alto índice de participação, segundo os dados oficiais, reforça a legitimidade popular do poder religioso que está, de certo modo, a ser julgado desde as acusações de fraude nas presidenciais de 2009, ganhas por Mahmoud Ahmadinejad. Desta vez, o presidente iraniano aparece como grande derrotado, pois os apoiantes declarados só conseguiram 7% dos lugares, face aos 75% obtidos pelas listas de Ali Khamenei, oficialmente também. O presidente, que exerce o segundo e último mandato, paga o preço do nacionalismo populista, visto pela elite religiosa como uma ameaça à primazia política na República Islâmica e ao fracasso da política económica, afundada por uma inflação galopante, oficialmente 21%, na realidade cerca de 50%, que penaliza a população. Numa iniciativa sem precedentes, o presidente Ahmadinejad deve ser convocado esta semana pelo Parlamento para responder à suposta ineficácia do governo e sobre alegados casos de corrupção. Se Khamenei der luz verde, Ahmadinejad pode mesmo ser destituído. O analista iraniano, Ahmad Absenassam, considera a posição do presidente muito frágil. O governo de Ahmadinejad vai tentar aumentar a interação com o novo Parlamento e os membros do governo vão tentar evitar o confronto com o novo Parlamento. Já em abril, o Ayatollah Ali Khamenei desautorizou o presidente a reconduzir no cargo o ministro da Informação destituído previamente por Ahmadinejad. Agora, com o Parlamento favorável, o Guia Supremo pode desembaraçar-se diretamente da figura do presidente, eleito por sofrágio universal direto e optar por um sistema parlamentar como primeiro-ministro.